Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar por aí Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar O samba mandou me dizer Que precisa de tempo pra pensar Vamos dar a cadência do samba de morro Vou resolver a mudar o morro de lugar O samba mandou me dizer Que precisa de tempo pra pensar Vamos dar a cadência do samba de morro Vou resolver a mudar o morro de lugar Larga d'água na cabeça É o estandarte que representa a minha arte Jogo de cena é a fome Negra sempre foi o meu nome Mas digo isso porque tem o samba pra me defender E o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias E o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias Eu quero ver você manda Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandá-la por aí